1x0 Já tem a vantagem, para ter a vitória definitiva precisa fazer mais um Samuel Sushi Esta é uma posição perigosa, vamos meu filho É, não tinha como numa caça falta, hein? Vencei bem pelo Meijuca, bem pela Meijuca, olha aí Sensacional o passo, vai na samba, vai na samba Que maravilha de jogada que está saindo, olha aí É, foi, 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 foi dele Pelas barbas do profeta, está todo mundo correndo em dobro Olha quanto o gol está saindo Olha, professor, o jeito que você estava aí, até minha sogra fazia, meu Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não 2x0 no placar Está 2x0, está bom, mas precisa marcar mais se der, né? Samuel Olha lá para frente, cidadão, aí não Olha que arricadaça É, malandro Se é defesa, não corta essa bola, não sei não A vaca é para o brejo, hein? É, acabou o espaço dele Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa Não tem um chute que é muito perigo, não Ali na bandeirinha, perto do assistente, pronto para bater o escanteio Limpou toda a cozinha Mandou um charuto Mas a fila passou pertinho, pertinho Não tem um chute, 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 não tem um chute Acatou outra vez. Girou. Xuxi. Girou. Opa. O que você chega aí? Mete na ponta, mano. Mete na ponta. Isso. E pulaça. Agora.